Hoje acordei tarde, porque o galo não cantou Moçambique dilutou, Devisse e Mangu nos deixou Aê papai, porque você nos deixou Moçambique tá chorando, descansa em paz Apa nyumoni hia hinuleka, Na malaula woka mwi nishuti hale Ohakala lati truma nishuti hale, Oh vela vela hia notu nipanyale Inalilahi wa inailahi rajiu, Simangu honitia wa Mas pra sempre vais ficar aqui Ele vai ficar, vai ficar para sempre Vai viver, vai viver para sempre Vai ficar para sempre Nos nossos coraçóis Vai viver, vai viver para sempre Vai ficar para sempre Nos nossos coraçóis Vai dignau, I will be more strong Because you let me alone Evened I swear that we'll never give up Everything you said to me I'll do love Fossei um líder forte, do sol ao norte E nunca vamos esquecer todos os ensinamentos Meu amigo, você nos deixou, todos nós moçapicano Triste, como vamos viver sem você Mas fica já saber que nosso partido nunca vai acabar Tata Nímbia Dinérica, trouxeste uma nova dinâmica Moçambique para todos, bebe-se em mango para sempre Ele vai ficar, vai ficar para sempre Vai viver para sempre, nos nossos corações Vai viver, vai viver para sempre Vai ficar para sempre, nos nossos corações Ele vai ficar, vai ficar para sempre Vai viver para sempre, nos nossos corações Ele vai ficar, vai ficar para sempre Vai viver para sempre, nos nossos corações Vai viver, vai viver para sempre Vai ficar para sempre, nos nossos corações O pai, tudo que aprendemos com o senhor Vai ficar para sempre, nos nossos corações Vai ficar para sempre, nos nossos corações O coração dos moçambicanos Nunca vamos te esquecer Deus te proteja Que a sua alma descansa em paz O que você já faz